Só de abrir aí Ei, deixa eu vazar aí Quando ele tá bom Não, mas ele tem que ir atrás de Rodrigo A gente não sabe o caminho Ele deu uma melhorada Só deu uma Não, mas ele tem que ir atrás de Rodrigo Não, mas ele tem que ir atrás de Rodrigo Deixa eu te puxar A gente vai esperar ele esfriar Concorda aí? É, melhor Acho que eu tenho aqui também É bom que dá tempo dele esfriar Que prova, hein? Eu queria que ela fizesse naquela tri de lama Eu não sei se você quando eu bota gasolina na reserva Pode ser o filtro, tá? Porque eu tô muito frio É, não tinha visto não Se você for naquela tri de lama Até na estrutura Nunca vai ser só de ver É, só traumatizar Você vai gostar É, o que? Eu vi a filmagem Eu vi, eu tô bobada não Só de ver a filmagem pra eu De novo E aí